Investigadores do Centro de Neurociências da Universidade de Coimbra desenvolveram uma nanotecnologia que poderá aumentar a eficácia do tratamento do cancro e reduzir os efeitos secundários. A investigação baseia-se numa nanotecnologia que é essencialmente uma bola de gordura com água no seu interior onde é colocado o fármaco e que é 100 vezes mais pequena que a célula tumoral. Assim que é administrada, esta estrutura dirige-se especificamente ao tumor e só liberta o fármaco que a transporta quando lá chega, o que faz com que não afeta os tecidos saudáveis que apanha pelo caminho. Este é um grande problema quando falamos, por exemplo, de quimioterapia convencional, que é o problema da toxicidade associada ao tratamento. Portanto, nós com esta tecnologia tornamos o tratamento mais eficaz e com menos efeitos tóxicos, menos efeitos secundários. Além de ter a capacidade, ao estilo de um GPS, de conduzir o fármaco diretamente ao tumor, a tecnologia microscópica consegue ainda viajar pelo corpo sem ser atacada pelo sistema imunitário, passando completamente despercebida até chegar ao destino final. Esta nanotecnologia inteligente desenvolvida na Universidade de Coimbra foi inicialmente testada para o tratamento do câncer da mama, mas devido ao sucesso dos resultados dos testes, será alargada a outro tipo de tumores que recorram à quimioterapia, como nos casos dos cânceres do pulmão, próstata e cólon. A possibilidade comercial deste projeto está já a ser avaliada, prevendo-se que dentro de 5 anos passe à fase de ensaios clínicos.